Olá, olá! Tudo bem com vocês? Bom, o tema de hoje é um tema muito pedido, mas já é um tema para quem já está aprendendo alemão há algum tempo, eu diria até a partir do B1. Vamos dar uma olhada aqui na cena que acompanha a nossa lousa. E o que ela está falando ali? Paralelamente, a gente tem ali a mulherzinha cozinhando para o marido dela. Se a gente observar essas duas estruturas, A gente vai ver que ambas respondem a pergunta A pergunta Então a gente vai falar que tanto um zu como damit, eles nomeiam um objetivo, uma finalidade para quê? Tudo isso, então, são finalidades. Por que a gente está cozinhando sem óleo? Vamos dar uma olhada, então, o que a gente tem aqui? Ich koche ungefähr, das ist obligatorisch. E a gente tem o início de um nebensatz. Então, konjunktur um, ich koche ungefähr um abzunehmen. Sim, aqui o nosso verbo vai ficar no infinitivo. E quando se tratar de um verbo separado, verbo separável, olha a posição que o zu assume. Exatamente, ele vai ficar no meio do verbo, ou seja, dividindo o prefixo e o corpo verbal. O que acontece quando a gente usa o damit? Ich koche und erfert damit mein Mann abnimmt. Sim, aqui não há o uso do zu e a gente tem que conjugar o verbo. Literalmente, em português, essas expressões corresponderiam ao quê? Eu cozinho sem óleo para emagrecer. Eu cozinho sem óleo para que meu marido emagreça. Então, a gente tem aqui, para emagrecer, infinitivo, para que ele emagreça. A gente vai ter que conjugar. A gente vai ter que conjugar aonde? No damit. Já vamos ver porque que isso acontece. Então, nós temos lá a seguinte explicação. Wenn es nur ein Subjekt gibt, kann man damit oder um zu benutzen. Sim, quando nós estamos tratando do mesmo sujeito, tanto para um lado como para o outro, a gente pode usar tanto um zu quanto damit. Ich koche und erfert. Ich. Eu. Eu. Você então mesmo sujeito a outra frase. Ich will abnehmen. Ich koche und erfert damit ich abnehme. Não podemos esquecer. Olha lá, tive que conjugar. Podemos usar outra forma. Tranquilo. Ich koche und erfert um abzunehmen. Im infinitiv. Ganz klar. Então, o que significa isso? Significa que um sujeito só, eu posso usar as duas estruturas. E por que que o um zu fica no infinitivo? Im um zu satz steht kein subjekt. Exatamente porque nessa parte da frase aqui não tem sujeito. Então, a gente não conjuga. Das subjekt aus dem Hauptsatz ist auch das subjekt für den Nebensatz. Explicando porque que a gente não conjuga nada. Ok. O que vai acontecer agora no uso do damit? Wenn es zwei subjekte gibt, muss man einen Nebensatz mit damit benutzen. Exatamente. Então, eu não falo mais. Eu cozinho pra que eu, ele cozinha pra que ele, nós cozinhamos pra que nós. Não. Eu cozinho pra que meu marido, nós cozinhamos pra que minha mãe, eles cozinham pra que você. Estamos trocando toda hora o sujeito. Aqui há a obrigação do uso do damit. Exatamente. Vamos dar uma olhada? Então, temos lá o seguinte contexto. Ich koche ohne Fett. Mein Mann will oder soll abnehmen. Então, ele precisa, ele quer ou deve, er will oder soll abnehmen. Agora, vamos colocar o damit pra ver como é que vai ficar a ligação dessas duas frases que antes a gente colocou separadas com modal. Ich koche ohne Fett damit mein Mann abnimmt. Ich nehme, du nimmst, er nimmt. Damit er abnimmt. Ok? Então, ali, eu tive a troca de sujeitos. Ich koche ohne Fett. Olha lá, mudou. Damit mein Mann abnimmt. Ah, professora, por que mudou pro i? Ah, a gente tá falando aqui de verbos com mudança de vogal. Ich nehme, du nimmst, er nimmt. Wir nehmen. Wir nehmen ab. Lembra que o apto desgruda, descola, inicia movimento, né? Exatamente. Então, a gente vai tirar, pum, pra fora. Kilos. Graças a Deus. Ah lá, a barriguinha dele. Tá precisando emagrecer um pouquinho. Então, não esquecendo que a mudança de vogal sempre acontece, hein? Na pessoa do du e na pessoa do er, sie. Exatamente. Segunda e terceira pessoas do singular, ya? Ah, plan. Revisão, revisão. Então, ja. Ein subjekt, então, nós vamos ter um zu, plus, das verb, infinitiv. Zwei subjekte, es es obligatörisch, damit, plus, nebensatz. Então, vamos dar uma olhada? Vamos fazer esse exercício juntos. Que ótimo! Papel e caneta na mão. Vocês sabem que vocês encontram este, exatamente este documento, para vocês seguirem comigo, terem impressos para vocês fazerem, lá na área da comunidade, aqui no YouTube, ya? Para terem aí mãos para fazer exercício comigo. Podem dar uma pausinha. Resolvam os exercícios. Que... Como que a gente vai começar? Númer 1. Wozu? Pra quê? Schreiben Sie sätze mit um zu. Então, vamos começar só usando um zu. Nós temos lá. Wozu lesen Sie die Zeitung? Und hier haben wir viele verschiedene Antworten. Und hier ist die Antworten, die am besten passt. Ich lese die Zeitung, um mich zu informieren. Ok? Fica a dica. Vocês já têm um exemplo para fazer. Podem seguir com os próximos, dando pausa no vídeo, que eu já volto com a correção. So, zur Frage, dann, Númer 2. Wozu lernen Sie Deutsch? Ich lerne Deutsch. Und hier ist die beste Antwort. Um meinen deutschen Mann zu verstehen. Ah, professora, mudou de sujeito? Não. Eu aprendo alemão para entender o meu marido. Mas ainda, quem quer entender, sou eu. Ok? Númer 3. Wozu arbeitet Sie so viel? Aqui na verdade, não é? Sie, eu e ela. Sie arbeitet so viel, wozu? Um carriere zu machen. Númer 4. Wozu brauchen Sie Ihr Auto? Ich brauche mein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Vai ficar duas vezes o zu? Sim, porque um zu, é para ir para o trabalho. E o outro é para ir. Para ir, zu fahren, ao trabalho, zur Arbeit. Então, ich fahre, ich brauche mein Auto, um zur Arbeit zu fahren. Verb am Ende in infinitiv. Númer 5. Wozu laden Sie Ihre Nachbarn ein? Einladen, convidar. Se laden, é carregar. O que é carregar ein? Para dentro. Quando eu carrego para dentro, eu estou convidando. Imagina, você está na porta da sua casa. Lá na porta, as pessoas estão passando. E eu falo, nein, nein. Ich ladere Sie ein. Eu carrego vocês para dentro. Eu estou querendo que vocês entrem e venham. Olha que maravilha que é o desenvolvimento da língua alemã. Então, carregar para dentro. A gente vê isso por causa do ein. Einladen, ja? Muito bem. E é um laden, carregar, carregar mesmo. Para navio, para contêiner, ja? Mas vamos que interesse. Wozu laden Sie Ihre Nachbarn ein? Ich lade meine Nachbarn ein, um sie besser kennen zu lernen. Ja, kennenlernen ist dann ein trennbares Verb. Und das zu kommt in der Mitte, in die Mitte des Verbs. Wozu spielen Sie Schach? Ich spiele Schach, um mein Gehirn zu trainieren, ja? Por que eu coloquei a opção de unsa? Porque ali a opção está, wir wollen unser Gehirn trainieren. Então, eu pensei que ele pode responder, eu jogo xadrez, Schach. Ah, e quando a gente fala Schachmatt, a gente fala em alemão Schachmatt. Pra que eu treine meu cérebro e pra que nós treinemos nosso cérebro. Então, ali dá pra gente usar os dois. Ok. Dann kommen wir zur nächsten Übung. E vocês também podem fazer uma pausa pra resolver essas atividades. Aqui trainieren wir damit oder um zu. Marias lieben. Schreiben Sie Sätze mit um zu oder mit damit. Und hier müssen wir analisieren, ob wir nur einen Subjekt haben oder zwei, ja? Zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Maria lernt Deutsch. Sie in Deutschland arbeiten. A gente continua falando dela. Então, Maria lernt Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Como ela continua falando dela, também daria pra gente colocar o damit, ja? Mas, conjugando o verbo. Maria lernt Deutsch, damit sie in Deutschland arbeitet. Tudo bem. Então, pausa aí e eu já volto com a correção. Nummer zwei. Sie macht jetzt ein Praktikum. Sie den Beruf kennenlernen. Also, wir haben nur ein Subjekt. Sie macht jetzt ein Praktikum, um den Beruf kennenzulernen. Oder, damit sie den Beruf kennenlernt. Sie arbeitet, will ihr Chef zufrieden sein. Agora, hier haben wir zwei Subjekte. Sie arbeitet viel, damit ihr Chef zufrieden ist. Não tem como colocar um zu. Trocamos os sujets. Abends geht sie in die Disco, sie ihren Traummann finden. Abends geht sie in die Disco, um ihren Traummann zu finden. Oder, damit sie ihren Traummann findet. Und Nummer fünf. Sie möchte bald heiraten. Ihre Mutter glücklich sein. Also, zwei Subjekte. Dann benutzen wir hier damit. Maria, sie, möchte bald heiraten, damit ihre Mutter glücklich ist. Perfekt. Sehr gut. Und du? Und du? Wozu lernst du Deutsch? E aí, como que vocês responderiam essa frase, então, em alemão, caso o alemão perguntasse pra vocês? Pra que que você aprendeu alemão? Wozu lernst du Deutsch? Ich persönlich. Ich lerne, also, weiter Deutsch. Porque eu já, eu nunca parei de aprender alemão. Aprendo, sei lá, muito tempo. Mas por que que eu estou continuando? Wozu lernst du weiter Deutsch? Ich lerne weiter Deutsch, um sehr gut in meinem Beruf zu sein. Oder, ich lerne weiter Deutsch, damit mein Gehirn die Sprache nicht vergisst. Exatamente. Para que o meu cérebro não esqueça a língua, o idioma. Sehr gut. Und ihr? E vocês? Então, a hora agora de falar da vida particular de vocês. Escrevam essa frase no caderno e respondam, uma vez com um zu, uma vez com o damit, sobre as razões pessoais pelas quais vocês aprendem alemão. É muito bom fazer essa parte de fixação. Aliás, não é muito bom, é essencial. É uma parte de sedimentação. A gente volta a fazer um caminho neuronal. E, na verdade, aprender alemão, gente, é fazer calo neuronal. E os neurônios, eles, a formação de memória não só precisa ser muito repetida, e ela começa a aprender um caminho, mas ela também começa a expandir os caminhos. Vou falar num vídeo mais pra frente sobre isso, que é muito legal na neurociência, sobre aquisição de língua estrangeira. Bem bacana mesmo. É um tema que eu adoro estudar. Ok. Vocês que estão com dúvida no zu, mas no infinitive e agora essas expressões, fiquem ligados que eu vou colocar um novo vídeo que vai agora diferenciar essas duas estruturas que a gente aprendeu hoje com outras estruturas que também usam o zu mais infinitive no final da frase. Ok? É isso aí. Espero tê-los ajudado. Um beijo. Undo um vídeo. Tudo pistão.